Laura! Fala, fala, fala! Vai! Olha, caia, caia! Olha aqui! Vitor! Meu Deus! Corta! O que é isso? Oi, gente! Eu sou a Vitor! E eu sou o Caco, o macaco mais bonito do Brasil! Haha! E eu sou a Laura! E eu sou o Vitor! E esse é o Kiki Adventure! Adventure! É isso aí, galera! Você que tá chegando agora, estamos no nosso Coutinho Adventure e a nossa sétima temporada, que o nome é... Top Fera! Claro, né, gente? Top Fera! Dizendo, Vick, pra que tá chegando agora aí, galera, estamos numa nova temporada e um novo formato aqui na minha casinha! Tchau! Essas férias vão ser top, porque vamos conhecer a Deus de uma maneira divertida e diferente! Oba! E também temos novos amiguinhos que foram apresentados no curso anterior! É isso mesmo! Laura e Vitor! É isso mesmo! É isso mesmo, gente! E como a gente tá nas férias... Claro que a gente também tá na pandemia, né? Que aqui... É isso! Tem que continuar aí os cuidados com o álcool, né, gente? Com o distanciamento, e os meus amigos estão cumprindo aí as coisas, porque eles moram aqui do lado, Vitor mora naquele lado... Tá todo mundo aqui, gente? Eu fiz três testes já do negativo! Ganso a Deus! Três, três! Pois é! Então a gente tá aqui junto, estamos inovando aí nas nossas férias, já que é janeiro, né, gente? A gente tem que se divertir! E aí a gente tem essa ideia de fazer o culto pra gente, mais fundo na palavra, pra gente louvar a Deus! Inclusive, a gente tem uma banda! Que beleza! Daqui a pouco vai chegar a hora do nosso louvor, não é não? É! Isso mesmo, gente! E a gente tá com o nosso culto adventure, como foi dito, né? E é uma maneira super divertida e super legal de louvar a Deus e aprender o quê? Muito mais sobre Ele! Isso mesmo! Então vamos lá na nossa dinâmica do dia! Olha! Olha! Hoje eu tive uma ideia, a nossa dinâmica vai ser parecida com aquela do outro culto! Tá! Vamos brincar de dica! Mas como o tema hoje fala de super-heróis... Eu tô cantando, né? Ah! Já tô antecipando pra vocês! Isso aí, Henrique! Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer os homens contra as mulheres agora! A gente vai dar dica e o outro tenta adivinhar, qual é o tipo de super-herói! Valeu! Beleza! Eu vou começar! Vai lá na sua casa, você pode fazer aí com sua família, com seus amigos, tá, gente? Presta atenção! Laura, presta atenção! Eu tô prestando! Inclusive, ela tá com a roupa aqui, gente, de uma super-heróina! Isso mesmo! Eu amo demais! Tá bom! Eu agora vou dizer! Ó, a primeira dica é que... Essa super-heróina... É... É mulher! É mulher! É mulher! Ai, ficou fácil! É... Tempestade! Não, Laura! Poxa! Ih, rapaz, errou! 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 Ah, sei! Temos outra! Temos outra! Tá! Presta atenção! Tá! Olha só! Essa super-heróina... Ela não é uma tenente! Ah, já sei! Ah, já sei! Ela é... Ela é coronel! Ah, já sei! Meu Deus! Eu sei! 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 Quem é esse? Capitão Marvel! Ei! Toma! 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 Tudo bem! Agora é a nossa vez! A vez dos meninos! Ó, você que tá aí em casa, se souber, vai escrevendo aí pra gente ver quem sabe! Tá bom? Vai lá! Vamos ver! Posso fazer? Pode! Pode! Vamos lá! Qual é o super-herói que anda dando pulo nos prédios? Já sei! Pulo nos prédios? Isso mesmo! Eu vi ele aqui em Salvador! Ah, Batman! Não! Batman não pulo! Esse menino nem sabe! Vamos lá! Eu sei! Essa é faz! Eu também sei! Essa... Ele é metade humano e metade inseto! Piu! 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 Para com isso! Não, agora tem que acertar, Vipo! Metade humano e metade inseto! Isso é pernilongo! Piu! É difícil! É, você não sabe, você não sabe. Ela ainda sabe, inclusive, porque ela fala inglês. Tome, 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 tome. Eu sei, eu sei, eu sei. Posso falar? Posso falar? Pode. Spider-Man! É o Homem Aurora! Você também é inteligente, Laurinha. Eu amo contar histórias e ler histórias. É isso mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então tá, vai ficar no um a um hoje? É, eu acho que sim, né? Vamos fazer então o seguinte? Hum. Ó, agora eu vou perguntar pra Vicky e Cago pergunta pra Laurinha. Tá bom, tá bom. Venha pra aqui, por favor, Laurinha Vicky. Tá. É o quê? Agora eu que vou fazer pra você adivinhar. Tá certo. Ele é... Verde Forte! Ai! É o Hulk! É Vicky! Vicky! Não, você é Laurinha, é Vicky! É Vicky! Ai, gente, é do mesmo tamanho, o mesmo parecido! É inteligente, Vicky! Não era isso, velho! Vai, Laurinha! Agora é minha vez! Vai, vai! Vai, vai! Vai errar! Vamos lá, hein! Espera aí, gente! Desculpa, foi mesmo! Esse aqui é muito legal! Tá. Ele tem... Um matelo bem forte! É Jesus, né? Porque Jesus é carpinteiro! Jesus é um super, 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 super... Mas não é Jesus, tá? Não, não é Jesus, tá? Eu nem falar nada, viu? Que eu falar não tem a ver com isso! Eu vou falar outra coisa! Tá! Só ele consegue carregar esse martelo! Hum, já sei quem é! Posso falar? Fala! Eu tô! Acertou! É isso! Tá bom! Tá bom! Então agora é que a gente já acertou as coisas! Agora é o momento de quê, gente? Da banda, né? Da banda! É isso mesmo, gente! Nós vamos ter agora a nossa banda... A de Bethany! Vamos lá, que eu vou em palácio! Vamos! Vamos fazer o nosso pulo! Um, dois, três e... Meu Deus do céu! Olha a gente de novo aqui com a nossa banda! Não, não, não! Penélope! É sim! Vai lá! Apresenta aí a galera! Gente, eu sou Penélope! Esse aqui é o Deco... Covinha! Sapuga! Salsicha! E Ed! Então, gente! Vocês já estão acostumados com isso! É a nossa banda aqui de Zazimetria! E vamos lá com a nossa primeira música! Solta o som, Ed! Um, dois, três, vai! A despertar eu cantarei teu nome. Eu proclamarei Amarei no ritmo do teu coração Levarei a salvação Teu fogo e meu olhar brilhando está A chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória resbandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida está este amor e meu ser Para sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está este amor e meu ser Para sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração para sempre Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração para sempre Teu fogo e meu olhar brilhando está A chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória resbandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida está este amor e meu ser Para sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está este amor e meu ser Para sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração para sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Para sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim, vives em mim Para sempre brilhará Para sempre brilhará Tu jamais me deixará Em minha vida está Este amor em meu ser Para sempre brilhará Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Para sempre brilhará Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Para sempre Até o foguetinho rolou aqui Vamos dar palma Cara, dá um aplauso Vai pro Senhor, gente Vai lá Vai lá, covinha Faz barulho aí com essa bateria Vai E agora que a gente já louvou muito Aqui já dançou, não foi, né? O que a gente vai fazer agora? Vai lá Agora a gente vai adorar ao Senhor Digno dessa canção Só Tu é Senhor Só Tu é Senhor Digno desse louvor Só Tu é Senhor Digno da minha vida Tu é Senhor Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Amém Eu sou Teu Santo Tu és incomparável Tu és incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Que Tu és inigualável Que Tu és inigualável O meu coração Do amor Que faz mudar O mundo Digno dessa canção Só Tu é Senhor Digno dessa canção Digno desse louvor Só Tu é Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Fonte da salvação É o Teu Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Que Tu és inigualável O meu coração Do amor Que faz mudar O mundo Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Que Tu és inigualável O meu coração Do amor Que faz mudar O mundo Do amor Eu vou construir A vida em Ti Tu és meu Compramento Eu vou confiar Eu vou confiar Somente em Ti Somente em Ti Não vou ser abalado Santo 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 És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Abre os meus olhos Olhos Senhor Mostra Quem Tu és E este O meu povo Nação Do amor Que faz mudar Amém Amém Fecha o seu olhinho Continua a banda tocando Cada criança agora Com a mãozinha no seu coração Dizendo a Papai do Céu Que Ele é Santo Que Ele é a pessoa mais especial Que existe no mundo inteiro E você pode pedir E você pode pedir pra Ele te dar um abraço Agora Um abraço bem apertado E chamar Ele de Papai Papai Me abraça Papai Você pode correr pro braço do seu Papai E dizer o quanto você ama Ele E olhar E olhar lá pra cima E soltar um beijo bem bonito E dizer Te amo Papai Vamos dizer todo mundo junto Eu te amo Papai Ai Ai gente Não dá vontade mais de parar né É verdade Ai eu amei Banda Não foi Deco? Não foi muito legal? Muito legal Ai Então amei né gente Nosso momento de louvor acabou Mas a gente ainda tá no nosso culto Mas eles voltam no culto que vem né gente? Exatamente Então tá Vamos fazer aquela nossa viagem O nosso pulo cheio de unção Vai lá Um, dois, três e já Que lindo né? Que legal essa banda Eu estou aqui Muita unção e muita emoção Eu adoro Eu gosto demais ser crente Que energia gostosa meu Deus É mesmo gente Que energia é o poder de Deus Vitinho É um som de Deus gente É verdade Quando a gente é tocado pelo Senhor A gente fica assim Levinho, levinho Quase flutuando É mesmo Gente Mas agora Atenção Porque é o momento da palavra O momento da gente aprender Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Então A gente hoje vai aprender E o nome do nosso tema galera Vamos lá Vamos lá que a gente vai fazer as nossas poses As nossas poses É o maior super-herói Oi E por esse tema Você já deve A gente imaginar Com certeza Com certeza Com certeza Então Vamos lá galerinha que está em casa Olha só Um super-herói gente Ele é o que? Um super-herói Ele é um ícone É O que é um ícone cara? É uma pessoa Que representa algo Tipo assim ó Verdade Todo super-herói Todo super-herói gente Ele é aquela pessoa Que resolve o problema Que ninguém mais pode resolver Isso Ele é um cara que tem a coragem Para enfrentar Entendeu? E todo super-herói Ele tem uma missão Inclusive Inclusive Nós temos vários, vários super-heróis Depois que você falou tudo isso Eu fiquei aqui pensando Então Meu pai é também um super-herói Por que? Olha aí Porque meu pai me protege Meu pai toma conta da minha casa Meu pai ora comigo Meu pai está todo dia me fazendo Assistir junto com ele os cultos E ele protege a minha família toda Ele é meu super-herói Olha aí Que caralho Papai eu te amo Papai Ele ama meu pai muito aí Você ama seu pai? Eu amo meu pai Eu também amo meu pai É meu tio Jorginho Então, Laurinho Veja só A gente tem vários, vários super-heróis Eles têm um monte de poderes Sim, sim, sim Não é não? Eu amo eles A Mulher Maravilha Mulher Maravilha Tem a galera do X-Men E vários super-heróis Ih, tem bocado? Eu sei que Eu sei que Quem sabe ele Ele tá Eu conheço Esse é o super-herói É o Spider-Man É o Spider-Man Que legal Ele fica É um milhão É um milhão É isso o Taquinho Caramba Pois é Ele tem aquelas teias Que fica ali nas árvores Que fica nos... Você já viu algum Taquinho? Reavisar um macacoalinho Meu filho Ah tá Meu Deus Meu Deus Ai Esse aí Esse é forte Esse aí ele é até meio bravo Ele parece um pouco com o Victor também Mas é o Hulk É o Hulk O Hulk Pelo menos o grande dele Tão branquinho É, muito verde Muito verde Muito verde Mas tem um especial, sabia? Tem um que eu amo demais, cara Qual é? É um dos mais atuais também Qual é? Cara, ele é um rei, cara Ele é um rei, cara Ele é um rei, cara Uuuuuh, Vitor Tinha super-herói aqui Eu vim e ninguém me chamou Oi, Vitor Oi, Vitor Chama o Pantos da Negra Ai, não tem a chance do Pantos da Negra Oi, gente Pois é, né A Bíblia, né É um livro recheado de histórias, né Tem histórias Tem lá em Hebreus Fala sobre os heróis da fé Vocês sabiam? É mesmo Mas isso é história pra outro tempo Ô, Vitor Já que você tava todo empanquetado aí Fala um pouquinho mais Sobre aquela história Olha, deixa eu explicar pra vocês Deixa eu ajeitar meia-meia, Laurinha Preste atenção Na Bíblia tem um grande super-herói E ele tem três grandes poderes Olha isso Vocês sabiam? Meu Deus Conta, conta, conta Ele é onisciente Onisciente? É Onipotente Onipotente E onipresente Onipresente A palavra onis significa sabe o quê? E o quê? Significa todo Ah, entendi Então toda vez que vem onis significa toda uma coisa Onisciente Ele tem toda sabedoria Olha aí Ele sabe de tudo De todas as coisas Nenhum Ninguém sabe mais do que ele, amiguinha Ninguém mais sabe Sabia? E ele também é onipotente É muito poderoso Ele é muito poderoso e não há nada Nem ninguém no mundo mais poderoso do que esse super-herói Mostra Olha aí E pra completar Ele é onipresente Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo Em qualquer lugar Sabiam disso, minhas amiguinhas? Eu sabia disso Que legal Fiquem sabendo Eu amei isso Eu também Você sabe quem é esse super-herói? Cara, eu não Gente, na verdade, galera A gente vai continuar falando E só no final Que nós vamos revelar Que é assim Uma surpresa legal Continuamos a aprender Deixa eu continuar Deixa eu continuar Fale Eu gosto desse tema Todo super-herói tem uma missão É mesmo Como foi falado E a missão desse super-herói que Vitor tá falando Foi muito difícil Tipo assim Foi difícil Deus passou os olhos em toda a terra Para ver se alguém poderia realizar essa missão E a pessoa que tinha Essa pessoa tinha que ser perfeita Sabe? Não ter cometido nenhum pecado Nenhum errinho E sabe o que aconteceu? É possível O que? Nada aconteceu Claro Foi isso Porque Deus não achou ninguém capaz disso Amém Estava todo mundo no mesmo barco Mas que barco? O do pecado e das desobedições Misericórdia 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 O do pecado O do pecado Eu também gente Vocês lembram do Éden né? Eu lembro De Adão E Eva Ai meu Deus Foi por conta do pecado e da desobediência deles gente Que o homem se afastou de Deus É verdade Porque a humanidade tava se afastando de Deus E tava agressiva Tava triste Tava roubando Tava fazendo um monte de coisa errada Tava sem esperança Ficando do Exatamente Caquinho Porque assim que a gente fica quando a gente peca ou desobedece sabia? É verdade Mas só que olha Deus criou a gente pra ficar perto de nós É verdade Ele nos criou pra gente ser amigo de Deus Foi bem Mas o pecado e a desobediência deixa a gente ir tão longe Tão longe Que mesmo com meu binóculo aqui ó Eu não consigo ver Vocês sabiam disso? Não é isso não Laurinha Vou lhe explicar Olha só É como se nós estivéssemos todos fedorentos Deus é mais bom É assim Como se tivéssemos cinco dias sem tomar banho Já imaginou? Eu nem quero nem imaginar É É assim que Deus nos vê Quando a gente faz algo errado Ou quando a gente mente Quando a gente desagrada a Deus É como se nós estivéssemos assim Fedorentos É verdade Nós temos um amigo O Luizinho Que ele é assim Ele é lá da escola Ele não gosta de tomar banho E quando fica perto dele É horrível Tem que falar com ele Mas é assim que Deus nos enxerga É assim que as pessoas nos enxergam Quando a gente faz coisa errada Então Deus Que já tinha intenção De reconciliar conosco Veio aqui Pra trazer a salvação para nós E esse propósito Nós também Deus É Em outras palavras O propósito de resgate Isso Caquinho Muito bem Porque como pecado O inimigo O capiroto O diabo Ele tinha poder sobre nós Ele tinha poder sobre nós Era Mas aí Deus pensou Em alguém Que pudesse nos tirar Das mãos do inimigo E por isso Que ele deu uma bisolhada No binóculo Igualzinho Assim mesmo Deixa eu ver também Ele deu uma olhada Na tela Olha Mas não viu Ninguém Perfeito E pra isso Tcharam Ele viu um super herói Ai Ele fez tudo por amor Ai Meu Deus do céu Gente Deixa eu falar uma coisa aqui Para tudo Fala Fala Ele fez tudo por amor E essa missão Gente Venha comigo aqui Que eu vou te dizer Que tá numa palavra Que você meu amiguinho Precisa saber ela de cor Precisa Quero ver quem tá ligado Na Bíblia Esse é um versículo chave Na nossa vida Que está lá em João 316 Que diz assim Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu único filho Para todo aquele Que nele crê Não mora Mas tem a vida inteira É Tem umas palavras Pode ser Não pereça E perecer Significa morrer Ou seja Gente Se você crer No Filho de Deus Com o nome dele Calma, calma, calma Vocês já sabem O Filho de Deus Você não vai ficar mais Na mão do inimigo É É É É É Exatamente, Vicky E tem um versículo Lá em João 1018 Sim Presta atenção Que é o super-herói falando Caquinho, me ajuda aí Fala aí qual é o versículo Diz assim Em João 1018 Ninguém tira minha vida De mim Mas Eu tô Por Minha própria vontade Tá aqui Vocês tão vendo gente Quando o Caquinho falou que foi por amor É isso que ele tá falando Isso mesmo Olha Laurinha Eu vou pedir pra vocês também Lá Lá em João 1010 Na parte lá de cima Na parte alta Sim João João 1010 Diz assim ó Que o diabo vem Para matar Para roubar E para destruir E esse diabo que ele tá falando aqui É esse sujeito aí O capiroto O bicho sujo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Galera vai anotando aí os versículos viu Para depois você ler e mandar seus amigos lerem também Isso mesmo Nossa Lá em Colossenses 1 13 também diz assim ó Ele nos libertou do poder da escuridão E nos trouxe em segurança para o reino do seu filho Ou seja Esse super-herói libertou a gente do poder desse ladrão Olha Deus E a gente não pertence mais dele Amém É Que super-herói lindo Que super-herói maravilhoso Não existe nenhum super-herói igual a ele Ele sabe de todas as coisas gente E também Ele pode fazer tudo que ele quiser E olha gente Ele veio para nos salvar Olha E nem precisava É mesmo Ele não tinha pecado nenhum É verdade Você sabia? Ele não tinha pecado nenhum Ele veio por amor Para salvar a mim E a você E a vocês Amém Verdade O que é lindo também disso aí Laurinha Fala É que Ele sendo Essa pessoa tão poderosa e grandão Ainda assim Quer ser nosso amigo É É É É Agora Agora que vocês já sabem quem é esse amigo Eu quero ver se vocês vão adivinhar Eu vou contar de um até três Para que vocês digam comigo Tá bom? Vamos lá? Um Um Dois Três Banana E tu? Banana E a 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 banana Só tem balu Eu ia falar a verdade Eu ia falar a verdade agora Vem Vicky Vem aqui Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Caco Presta atenção A gente vai fazer direito agora, tá certo? Tá Eu vou contar Pode ir Um Dois Três E Marmelada Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Vicky? Vocês dão tudo engraçado Eu aprendi a fazer isso Foi com o Caco Que me disse Tá vendo? Caco Cheio de maluquice Ele fica me ensinando essas coisas Mas eu acho divertido, né? Às vezes a gente pode brincar Não foi brincadeira Mas peraí Mas será que quem tá em casa já acertou? Quem é? E a gente tá aqui Um, dois, três Um, dois, três E eles já devem ter acertado Eu acho Eu já sei Vamos ver Vamos botar agora Vamos todo mundo junto Vamos lá Um Dois Três E Já É o super herói É Zé 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 Claro Jesus Tem a capa dele Gente Gente Olha Ele tá com a coroa É Então O nosso super herói é Jesus Gente É ele que tem esses poderes Exatamente O maior poder do mundo É o poder de crie O maior super herói Do mundo todo É Jesus Cristo Ele é nobre Ele é gentil Ele é todo limpinho Ele é lindo Ele é um príncipe O príncipe da Pai Maravilha Maravilha O conselhinho É mesmo Gostei Gostei Vai lá Vai lá Vai lá O maior super herói de todas A gente mostrou ele Fiquei sabendo que Jesus esteve aqui E eu perdi também Eu fui só ali no banheiro rapidinho Esse é como é Esse é como é Então galera Depois que a gente aprendeu sobre isso Nós vamos pro nosso momento Né Caquinho Vou dar uma plaquinha nova aí Vamos lá Será pra quem é hoje Ai 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 Vamos lá Então hoje a nossa palavra rema Qual é Qual é Qual é Qual é O maior dos super herói Vamos colocar aqui na nossa árvore da casa de Caquinho Olha Tá ficando tão linda Caquinho Nossa árvore vai ficar cheia de frutinhas Mas nem é árvore de Natal não 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 Natália passou É mesmo Então gente Já que a gente chorou A gente já louvou Agora tá faltando o quê É a oração. Vamos orar juntos, amiguinhos. A oração final. Para que o Papai do Céu ouça o que a gente está falando. Esse super-herói lindo. Vamos lá, então feche os seus olhinhos, coloque as mãos no seu coração, aí eu vou orar e depois vocês vão repetir comigo. Vamos orar. Papai do Céu, nós te agradecemos muito por esse culto de hoje. Nós queremos dizer que nós te amamos. E muito obrigada, Jesus, por você ser o nosso super-herói. Obrigada por você sempre resolver as coisas para a gente. Obrigada, porque você não precisava vir para a terra, mas você veio porque você ama a gente. Obrigada, Jesus, por sempre, sempre estar do nosso ladinho. Vem mesmo a cada dia morar aqui dentro. Vem a cada dia falar comigo. Vem a cada dia mesmo se tornar mais meu amigo. Obrigada pela minha família, pela minha igreja. Vamos repetir agora. Jesus. Jesus. Você é o maior e o melhor super-herói do mundo. Obrigado por ter morrido para me salvar. A mim e a minha família. Eu te amo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo, Jesus. Beijo, Jesus. Beijo, Jesus. E agora o que a gente fala para a galerinha? A gente vai pedir para eles compartilhar esse vídeo com todos os seus amiguinhos. Isso aí. Tem o seu like, galera. Exatamente. A gente compartilha, curte, comenta também. Faz mais o quê? Olha aí no cantinho aí bem embaixo. Dá um like lá. Aperta. Aperta e compartilha com seus amiguinhos. É, o like é esse aqui. Esse aqui não. Você quer esse like. É esse aqui. É esse aqui. Siga o meu fácil, né, Vicky? É mesmo. E chama cada vez mais os seus amiguinhos para assistir o culto. Na verdade, para cultuar, moçadinho. Isso aí. Exatamente. A gente não fica só assistindo as coisas. A gente participa. E aprender muito da palavra. Isso mesmo. Então até semana que vem, gente. Até. E aí